Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que cês tão? Eu espero que 100% e é o seguinte, mano, hoje eu tenho uma notícia quentíssima pra compartilhar com vocês, tá? Cês tão ligado do Lost Suicide, né? Aquele RPG muito promissor, que era pra ter chegado em 2019, não chegou, né? Aí rolou a pandemia, era pra ter chegado em 2020 e também não chegou. E o que que acontece? A gente ficou pensando, né, velho? Ele vai ser adiado pra 2021, tá? Eu também espero que ele chegue em 2021. Mas calma lá, jovens, no final desse vídeo eu vou deixar o trailer rolando de uma nova gameplay de Lost Suicide que foi divulgada, tá? Nessa nova gameplay, a Sony deixou bem claro que o jogo não vai chegar somente pra Playstation 4, ele também foi anunciado pra Playstation 5 oficialmente, tá, galera? Pois é, jovens, e é um exclusivo de Playstation 4 e Playstation 5. E o jogo, mano, que pegada da hora que tem, uma mistura ali de Devil May Cry com Final Fantasy, uma parada muito louca. Se você nunca ouviu falar de Lost Suicide, ele é um RPG jogado em terceira pessoa, tá? Tem um combate muito semelhante ao Devil May Cry, como eu falei pra vocês, certo? E assim, como eu tinha falado agora no começo do vídeo, era pra ter chegado só no Playstation 4, mano, né? A gente esperava que ele chegasse no Playstation 4, por quê? Lost Suicide é assim, ó, é um projeto feito por um cara só. E o que que aconteceu? Esse projeto chamou muito a atenção da Sony, né? Que resolveu investir financeiramente no projeto e pegar o jogo exclusivamente, né? Pra lançar no Playstation 4. Mas assim, o projeto ele tá com um investimento tão bom, a parada tá tão positiva, que eles decidiram, né, alcançar novos horizontes trazendo o jogo pro Playstation 5. Então, pode esperar, tá, galera? A Old Zero, junto com a Sony, vai trazer o game pro Playstation 5 oficialmente, tá? Apesar de não ter uma data definida de lançamento ainda, é muito válido a gente lembrar que o jogo foi anunciado faz tempo. Então, assim, é muito provável também de que ele não demore tanto pra chegar ainda, beleza? Pode ser que a gente veja alguma coisa nova em 2022, né? Ou quem sabe ali até no finalzinho ali de 2022, 2023, né? Se for isso, 2023 vai ser o ano dos jogos lendários, beleza? Então é isso, ó, este é Lost Society, tá? Uma nova gameplay foi divulgada e eu vou deixar vocês conferir agora pra gente ver como que tá essa maravilha, beleza? Lembrando que o seu like é de extrema importância pro canal crescer e ser mais divulgado. Se você quiser ficar por dentro de mais novidades, né? Mais listas insanas também de novos jogos, é só você se inscrever e ativar o sininho principalmente pra você não ficar de fora de nada, belezinha? Tamo junto, grande abraço, falou, falou, falou e deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te dar uma chance. Vamos lá. 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 Vamos lá.